Acima do Fernando Pras, Henrique Cáceres por ali, estão pedindo segurança em campo, Zé Roberto no gramado também, muita gente dentro do campo vão pra cima do Felipe Melo, eles vão pra cima do Felipe Melo, vão pra cima do Felipe, Felipe Melo sai de campo, Zé Roberto tentando proteger, Roger Guedes por ali, encurralaram o Felipe Melo, policial.